Carta aberta a Nilmário Miranda Presado Sr. Nilmário Miranda Assessor Especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do Governo Federal Meu nome é Elisabete do Carmo Guimarães e por muitos anos venho procurando ver o nome de minha irmã, Eloá do Carmo Guimarães, adicionado à lista dos brasileiros torturados pela ditadura militar. Eloá foi presa e torturada em Recife em 1969 aos seus 22 anos de idade. A partir de então sofreu muitos tratamentos psiquiátricos durante mais de 30 anos pois o trauma transformou-se no diagnóstico de psicopatia bipolar também chamado de psicose, maníaco-depressiva. Tenho documentos que indicam quando e onde ela foi presa e torturada e muitos de seus escritos também, acumulados no decorrer de sua atribulada vida. Eloá era estudante de sociologia e teatro, morava no Rio de Janeiro, apesar de ter nascido em Leopoldina. Ela era muito talentosa e comunicativa e estava em Recife visitando uma querida amiga que morava em Londres e que havia vindo ao Brasil visitar a família por alguns dias. Eloá não teve nenhum envolvimento com grupos armados. Ela era bem informada através dos movimentos estudantes no Rio de Janeiro. Outros detalhes estarão disponíveis em momento oportuno. Eloá ficou profundamente traumatizada pela prisão em Recife, ocasião em que compartilhou alojamento com a doutora Mércia Albuquerque. Aquela experiência precipitou o trauma profundo que se desenrolou por mais de 30 anos em sua vida. Ela sempre foi amparada pela nossa família durante todos aqueles anos de chumbo em Minas Gerais, sempre recebendo acompanhamento profissional psiquiátrico e, periodicamente, internações em hospitais. Sabe-se bem das péssimas condições dos hospitais psiquiátricos daquela época. Por vários e sérios motivos nossa família não teve condições de recorrer à justiça para honrá-la em seus sofrimentos. Havia muito medo das circunstâncias políticas da época além de outros motivos sociais tais como o estigma sobre as doenças mentais e a imposição do silencio que vem promover a interiorização dos traumas. Mas a razão dos sofrimentos de Elói jamais foi esquecida. Também em agosto de 1969 eu havia ido viver no Canadá pois meu marido, na época, havia recebido bolsa de estudos para fazer seu doutorado. Trabalhávamos na Universidade de Brasília e fomos para a Universidade da Colúmbia Britânica. Fiquei cinco anos sem vir ao Brasil. Quando observada de fora do Brasil as realidades da ditadura vieram também informar a minha experiência, pelas censuras da correspondência, a escuta nos telefonemas e outros artifícios do controle da imprensa. Por isso nunca fiquei sabendo que minha irmã havia sido presa e torturada até que cheguei de volta ao Brasil pela primeira vez em 1974. Elói faleceu em 2001. Até então as condições sociais não permitiram que o nome dela fosse levado ao reconhecimento de sua vitimização, o que era o seu desejo. Por muitos anos mantive com Elói a promessa de colocar o nome dela em algum registro histórico dos sobreviventes da tortura, mesmo de maneira póstuma. Esse processo tem sido muito difícil. Apesar de várias tentativas e vários contatos com diversas organizações de direitos humanos no Brasil, jamais encontrei apoio. Acho que o clima de intolerância e desconfiança sempre prevaleceu. Agora, 2023, é o tempo das mudanças. Peço-lhe ajuda e informação de como proceder para adicionar o nome de Elói a algum arquivo nacional apropriado, registrando mais essa verdade daquela triste época, quando tantas outras pessoas também sofreram muito. Atualmente tenho 80 anos de idade. Ainda passo grande parte dos meus últimos anos no Canadá mas estou me preparando para retornar a viver no Brasil. Os acontecimentos de 1969 deixaram nossa família estraçalhada por tudo o que aconteceu a Elói. Todos nós sofremos com ela, sua instabilidade, sua anonimidade e o imenso estigma. A família amparou-a sempre enquanto o terror permaneceu entre nós. Previamente já havíamos sofrido a grande perda financeira da firma farmacêutica de meu pai, devido à situação econômica do país. Nossa história de família, quando contada em toda a sua veracidade, é um retrato do Brasil durante aqueles longos anos de ditadura. Envio-lhe este pedido de orientação, com grandes esperanças de saber como proceder. Meus primeiros contatos com o Ministério dos Direitos Humanos me informaram que deveria começar por ir a Recife para pedir início de processo, etc, etc. Achei que isso seria impossível, mas sei que agora, com o apoio do Sr. Roberto Monte e de toda a equipe da pós-TVDH Net Direitos Humanos, guardiões do acervo de Mércia Albuquerque, tenho que confiar nessa oportunidade. Através do nome de Mércia Albuquerque que o nome de Elói adquire credibilidade para prosseguirmos nesse projeto. Quero acima de tudo que minha irmã seja reconhecida como mais uma vítima política da ditadura do Brasil como tantas outras pessoas o foram. Tal reconhecimento teria sido muito valioso à sobrevivência de Elói em tempos passados. No entanto, as possibilidades permaneciam impossíveis pelos preconceitos contra quem sofre de doenças psiquiátricas, sejam quais forem a sua origem e pelas definições do processo político da anistia, como aconteceu. Os traumas que Elói sofreu desestabilizaram sua existência e a integridade de sua família. Peço-lhe qualquer orientação de como proceder para incluir o nome de Elói do Carmo Guimarães na lista das vítimas da ditadura. Muitos detalhes são aqui omitidos, por questões de espaço e tempo, mas estarão disponíveis em contatos futuros. Apreciarei muitíssimo qualquer auxílio sobre este pedido. Desde já, sou-lhe muito grata pela sua assistência às vítimas da ditadura. Elisabeth do Carmo Guimarães, agosto de 2023 Muitos detalhes são aqui.